Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Luna e bem-vindos ao canal. E hoje voltamos com a nossa seriezinha de Resident Evil 4. Leon! Luiz! Achei! Ai, não. Ai, não. Luiz! Agora que eu tenho a amostra, você não serve para mais nada. Sadler! Meu garoto Salazar, fará com que você tenha o mesmo destino. Aguenta firme, Luiz. Eu sou um pesquisador, contratado por Sadler. Ele descobriu quem eu era. Não fale. Toma. Isso deve conter o crescimento do parasita. A amostra. Sadler pegou. Você tem que recuperá-la. Luiz! Luiz! Parecia que tem umas carinhas. Alô? Acabou aqui mesmo? É assim mesmo? É, é. Tá bom então, né? Então tá certo. Checar. Eles vão pagar pela sua morte, eu prometo. Pobre. Tava tão bom. Tava tão bom pra ser verdade sem ela. Tava tão bom. Fica aí, tá? Fica aí que eu já vou pegar. Vou, quer dizer. Quer dizer. Eu vou resolver os negócios que eu tenho que resolver aqui, garoto. Daí eu já vou te ajudar. Tá dando muita coisa. Ashley, só um minuto, amiga. Pera aí. Pera aí. Chata. Fechou? Essa tornada com a chave pulou do outro lado. Amiga, só um segundo. Eu vou precisar pegar isso aqui porque eu sinto que vai dar bem ruim. Eu voltei, né? Eu voltei. Tranquilo. Não pisa na cabeça dele. Vamos lá, vai. Ai, ai. É aqui? Como é que eu faço pra chutar ela? Você não pode deixar Ashley vai atrás. Tem certeza, Diogo? Você tem certeza? Você já tentou? Deve ser uma sensação incrível. Deve ser um sonho sem... Ashley, pera aí, amiga. Que eu me perdi da escada. Achei. Calma. Calma. Socorro. Ashley, eu não sei descer. Socorro. Ashley, tem um pequeno problema. É que eu não sei descer, amiga. Aí deu ruim. Eu não pulo. Essa tá trancada. Socorro. Ashley, eu vou te dar um tiro. Vou falar pro presidente que aconteceu. Era aqui mesmo. Alguém me ensina a descer uma escada. Luiz. Luiz, e se eu levar você pro presidente? Acho que ele vai ficar mais feliz do que eu levar a Ashley. Vou te falar, hein? Será que eu tenho que falar com ela? Mas é porque, assim, eu não consigo descer, Ashley. Ashley. É... Hum... Será que é pra interagir com o quadro? Ah... É, não era exatamente... Ah, melhor do que a Ashley. Será que eu tenho aqui? Oh, na moral, hein? Como é que eu chego lá, galera? Que eu não sei. Ah, tá bom. Não? Sério. Não. Nada aconteceu. Luiz, mano, me ajuda. Eu não sei. Ada, me dá aquela coisinha que você se pendura, menina. A gente não tem onde ir. É que aquela vez deu um leve, um problema de mira. Nossa, ele desceu. Nem preciso falar que quase morri, né? Ashley, saia daí! Allí estamos. Correndo, 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 correndo. Não! Quero guardar, já é hora de me aplastar. Tem gente atrás de mim? Não viesse viver. Eu sei que eu falo tudo errado, mas a gente fala do mesmo jeito porque a gente é louco. Ashley, se você puder correr, eu acho que seria uma boa ideia, hein? Eu acho, acho que seria brilhante. A porta tá trancada. Vê outra. Tem 30 portas. Ó, lá tem a chave, ele tem. Amiga, vai nele que ele toca a chave. Ah, tá, mãe. Ashley, pega lá. Consegui a chave. Faz isso aí. Pensa positivo, Luna. Pelo menos ela não vai ficar... Leon! Leon! Chata! Amiga, você sabe pelo menos dar uma porrada? Ela não sabe dar uma porrada. Amiga, se der ruim... Nossa, eu fui parar no limbo do safe. Mas tranquilo. A gente aprende a lidar com a situação. Leon, se você puder... Leon! Não, 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 não. Calma. 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 Mas tinha outra alavanca ali pra puxar, minha amiga. A gente tem que puxar a primeira alavanca pra depois se dar azar daqui. Enfim em mim. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Esperar ele aqui. Vamos esperar. Esperar. Eita, puxa! Ele corre! Eu vou quebrar o meu teclado. Ih! Ih! Dançar? Vocês viram dançar? Isso aqui é carne? Vira vegetariano. Amigão! Mata-no! Mata-no! Ai, dá uma agonia. Perseguição. Tá os dois aqui? Ai, não! Ó, tem um aqui. O outro podia, né? Ah... Vai demorar oitenta e sete milhões de anos pra gente passar disso. Moço, chama seu amigo, por favor. Tô correndo, eu correndo. Tô correndo. Nã-nã-nã! Nã-nã-nã-nã! Tô correndo, co-córi hatırrina. Ah! Eeeeee, udah demora! Hii! Ale... shake 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 é meu milkshake eu tenho um plano galera cadê o outro sério o outro podia né gente eu fiz uma caca tão grande agora ah dá pra jogar coisa neles ok é que eu fiz uma caca tipo muito grande aí quando você joga com a Ashley você tem o que? aquela pequena coisa falando faz caca, faz caca faça caca faça caca, faça caca mas eu tenho um plano vou chamar os dois pro lado de cá tá boa correndo, correndo, correndo espera eles espera eles vai 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 ahahahahahahahahaha ahahahahahahahahaha boa Ashley Vê o que tem aqui primeiro, né? Uma parede. Interessante. Interessante. Por favor, encontre o Leon. Por favor, encontre o Leon. Por favor, encontre o Leon. Ai, ai, ai. Diário do Mordomo. Sabendo que o Sr. Ramon Salazar não tem família, Lord Sadler, David Sadler, sei lá, deve ter se aproveitado de sua profunda fé nos Luz Iluminados. Eu sempre vou falar de Luz Hermanos. Para induzi-los a remover o selo das plagas feito por seu antecessor. O Sr. Salazar nunca faria isso a menos que ele estivesse sendo manipulado sem seu conhecimento. Eu vou descobrir o esquema do Luz Sujo do Lorde, em breve. Eu sinto que sou, em parte, responsável por tudo isso. Eu não faço ideia do que o Lorde está planejando, mas o Sr. Salazar está sendo manipulado. Agora é tarde demais. O Sr. Salazar já introduziu a plaga em seu corpo. Não há como voltar atrás depois que a plaga atinge sua fase adulta no hospedeiro. O parezita não morre, a menos que o portador também morra. Não há cura. Acho que o Sr. Salazar sempre esteve ciente do plano do Lorde, mas é difícil dizer. Apesar disso, não há nada que eu possa fazer agora. Eu tenho servido a família Salazar por gerações. Estou preparado para continuar os seus serviços. Até o fim. Calma, Aestri. Espera um segundo. Há um buraco no centro. Eu ouvi, Ashley. E o que a gente vai ter que poder ouvir no centro, Ashley? Pessoal, bem chato, hein? Vai estar para lá, né? E aí? Ah, tinha uma porta. Tinha uma porta? Eu juro para vocês que eu não tinha visto essa porta. A Ashley podia aprender a ser furtiva, eu acho, hein? Espera. Espera. Vamos lá. Ai, ai. Chucu, chucu, chucu. Aperta. A vida é louca. O que tem ali? Tem uma porta. Pera. Ai. Tá, mas a gente já... Tá, eu acho que... Eu não sei o que eu estou cantando. Vamos. Nossa, Ashley. E essa música? E essa música? Ai, que susto. Ou eu lembro dessas estátuas? Dá bem ruim, não dá? Eu sinto que dá. Eu acho que eu lembro. Ai, eu vou demorar mais 30 mil anos. Tá, vamos lá, né? Ainda falta um pedaço. Amiga, nós temos esse pedaço. Demorei um pouco? Não vou mentir que não. Não vou mentir. Não vou mentir que eu demorei um pouquinho. Tá? É, eu acho que se eu fosse você, eu não passei de vão perto das estátuas. Tá? Também a Lone in the Dark, né? Agora que eu me toquei. Tipo, a Aline e o... O Carnaby. Tipo, ela com a lanterna e... Agora nós temos que voltar. Eu não sei o que é isso. Eu me assustei e eu não apertei os botões. Merda. X, puxa a bastinha. Droga. Vai, Ashley, vai, Ashley, vai, Ashley. Vai, 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 vai. Aperta o botão. Isso. Boa. Estamos seguros. Por enquanto. Criou uma planta. Tá, XV, XV. Deu certo. Apertei a teclada inteira. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Vamos fazer o que? Vamos fechar aqui de novo. Pra eles não virem pra cá. E virem... É... E agora... Tá. Eu apertei até a quarenteira. Tudo. De novo. Então. Deu certo. Agora a gente vai pra cá. Como as pessoas conseguem fazer speedrun disso? Gente, é muito difícil. Tem que ter, tipo, treino pra caçamba. Você usou o escudo de Salazar. Agora você pode virar essas coisas. Essa coisa. Boa, Ashley. Ela não é tão burra, eu acho. Essa é chata. Burra? Talvez não. Tanto. Chata. Muito. A gente segue a vida. Eu quero minha arma. Eu tô com saudade. E de onde ela tirou uma lanterna? Vira, 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 vira. Leon, Leon, Leon. Por favor, Leon. Leon, 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 Leon. Boa. Leon! Ashley! Mandou bem. Desculpa, Sil. Não, não se preocupa. Vamos lá. A gente tem que sair daqui. Claro que sim, né? Você acha que eu sou besta? Ai, eu pulei cardicinho. Ah, tá. Que susto que você aqui tinha pular do cardicinho. Ah, que momento mais tocante nós temos aqui. É, e só pra variar, você estragou tudo. Por que você não aproveita pra sumir daqui enquanto eu ainda não perdi a paciência com você, velhote? Você não passa de um extra no meu script? Não se emocione muito. A sua grande cena acabou. Eu não me lembro de fazer parte desse seu roteiro ridículo. Muito bem. Por que você não mostra um roteiro de primeira com seus próprios atos? Filhão, confia. É, eu só não sei pra onde ir. Mas confia. Já sei sim, mentira. Te enganei. Pera, 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 pera. Já fiz o tesouros. Combiná. Como assim? Gente, eu dirava que era ali. Olha só essas coisas da vida. Bem, Ashley, agora estamos juntos novamente. Tá, Ashley, vai dar bem ruim, hein? Se prepara, amiga. Eu sempre leio o cristal de um índigo. O índigo. Sei lá, índigo. Salva o jogo, né? Ok. Fazer algo para... Espere aqui. Eu devia ter explorado do lado direito, do esquerdo. Eu devia ter explorado, né? E agora? Tá, já veio as correntes que eu já acho que eu tenho que atirar. Tá, Leon. Não, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Ok. Tem mais? Ixa lá. Sobe, 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 sobe. Boa. Boa. Eu não vi eles. É que assim. Ok. Ok. Eu não vi que eles estavam lá aqui. Uh, isso deu uma boa grana da última vez. Opa, opa, opa. Calma. Vem, tenta. 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 Mata-no. Mata-no. Eu levo o fogo na raba. Mas foi muito quase. Foi um quase louco. Desnecessário. Mas foi muito quase. Escopieta. Escopieta. Planta. Bota-no. Ah, matar o quê, rapaz? Sobe, 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 sobe. Agora foi, hein? Agora sim. Socorre. Não perde seu tempo não, Leon. Tem coisa na vida que a gente não precisa perder tempo. Esses dois moços foi uma coisa delas. Dessas. Delas. Vem, vem. Vem. Boa, garoto. Dá aquela carregada. Vira. Vira. Aham. Aham. É, estilei tô indo, né, né? Respira aí. Respira. Respirou? Boa. Boa. Agora a gente prossegue. Pera, a gente não prossegue ainda não. A gente vai salvar o jogo. Aí a gente prossegue. Uhum. Sai, amiga da frente. Olha que coisa confortável pra gente ir. Olha, nem parece que eu talvez dê ruim. Vamos conversando? Ah, que bom. Foi rápido, foi pleno. Calma. Tranquilo. Sai, senhora. Aham. Calma, vou salvar de novo. Sabe como é, né? Sabe como é. Agora vai. Vamos colocar primeiro o rote. Depois vamos colocar... A cabeça do leão. E aí a bunda dele. Boa. Tem algo para pegar aqui. Acho que não. Vamos prosseguindo. Hum. Essa escada está dizendo... Suba-me, suba-me. Ariba, Ariba. Ou talvez ela não estivesse dizendo isso. Eu não sei. Talvez sim. Eu vou usar isso aqui. Porque eu estou com bastante munição. Tá. É bom correr seu território. Eu deixo a Ashley aqui ou eu tento... Porque talvez derramo. Gente, adorei o quadro desse moço. Quero um monte na minha casa. Mas aí ele já tem que vir com o dinheiro. Porque é pacote completo. Então faz parte da arte moderna do quadro. Pra onde é mesmo? Aqui. Aqui. Tá. Outro rolezinho. Vira, 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 vira. Vamos, Ashley. Opa. Tá dando muita coisa. Muita coisa. Por que, jogo, você está fazendo isso? Deixa eu ver se é pra cá. Pra onde é, jogo? Antes que eu me perca de novo. Cadê meu objetivo? Ah, tá. Tranquilo. Era pra lá mesmo. Deixa eu fuçar o que tem aqui. Olha lá, ó. Já ia embora deixando isso. Será que é por aqui? Eu acho que era pra cá mesmo, hein? Eu acho... Que era por aqui. Caraca, ali um é... Outra pessoa. Olha, 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 olha. Que homem. Ele é um estranho, né? O que aconteceu com a cara dele? Ai, eu não li. Peguei a cálice do rei. Não, porque eu quero ler. Que a ira do demônio caia sobre quem perturbar o cálice sagrado. Eu não vou pegar ainda, porque eu quero explorar aqui em volta, tá? Então, é... Eu vi que tem uma muniçãozinha ali. É, vamos... Né? Exatamente. Tem alguma coisa na bunda do bicho? Não. O resto é isso mesmo, né? Então vamos lá, né? Faz o quê? Eu consigo atirar neles, tipo... Causa dano? Combinar? Ótimo. Eu não sei o que fazer. Eu tenho que atirar neles, né? Eu tenho o que fazer. Escopeta. Quase. Ai! Ai, ai, ai. Ai, ai. Calma. Eita, que apertei. Eu vou te dar de novo. Troca. Troca. Eu vou te dar errado. Eu meio que apertei. Sabe quando você não quer apertar, mas aperta? Espera. caraca, 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 vai, vai, vai. Eu vou jogar a granada, eu vou sair tacando a granada louca, ah, mas eu vou, não, não eu vou, eu vou, não me segura, não me segura, eu vou, uhum. Funcionou, não, era planejado o tempo todo, vocês que não sabiam disso, talvez, mas era o que eu tinha combinado com o Leon, falei Leon, é o seguinte, é, fica aí Ashley, fica aí, tem a segunda rotada. Tá, nessa, ô meu fígado. Acho que aqui a gente tem que fazer as, corre, 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 Vai, vai, vai. Boa. Corre, 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 corre. Que esmerda. Linho, mano. Não se mexe. Talvez isso aconteça... Três vezes, eu acho. São três escudos, talvez sejam... Mandeira de três casas. Eita, lascou. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá, ok. Ok. Agora foi. Caracoles. Deu pra suar. Seu cabelo deve estar bem... Louco. Venha. Aqui, ó. Abriu a porta. Mentira, te enganei. Eu pensei que tinha aberto. Tá, eu pensei, eu pensei, eu pensei. Não me julga. Se prepara. Mentira. Também te peguei. Te peguei nessa, né? Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Estava aqui? Amostra recuperada. Como você pode ver, Luiz Cera foi... Luiz, Luiz. Foi descartado pelo Lorde. A amostra voltou a quem pertence. Eu esperava que o problema pudesse ser resolvido sem ter que incomodar o Lorde. No entanto, enquanto a amostra está ao alvo, podemos nos regurgizar, pois nossa hora está chegando. Agora que a amostra voltou para nossas mãos, será difícil para aquela incômoda intrusa pegá-la. Considerando tudo isso, esse infeliz do Luiz deverá sumir. Como um de nós, ele não teria um futuro brilhante, a não ser que tivesse mostrado mais fé na nossa crença. Com relação aos outros dois americanos, o Lorde deixou o problema para a gente resolver. Não devemos desapontar o Lorde. Nós devemos capturar Ashley, levá-la para o Lorde e sumir com o agente americano. Tudo bom, minha gente? Para que essa violência? Para que? Isso aqui abre, não abre? Eu sei que você abre. Eu sei. Eu senti no meu rim que você abria. Isso aqui estava aqui. Eu vim daqui. Onde eu vim? Eu vim dali, né? Espera, vamos morar no ar. Antes que a gente faça caca. Tá, tá certo. Tá certo. Estamos quase no nosso destino. Se isso for diamante, eu vou ficar tão feliz. Não chama diamante, eu acho. Ah, sei lá, eu não lembro o nome agora. Não vou atirar na cama. Estou feliz, estou feliz. Vou carregar. Cara, que sonho. Hum, vê? Um brinde à Nossa Majestade Real. Como é que eu ponho a taça? O jogo eu peguei uma taça. Ah, eu tenho que pegar outra? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Onde eu vou achar outra taça? Jogo onde tem outra taça. Me fala. Você me falou. Onde eu vou saber? Quê? Como é que eu vou saber onde tem outra? Isso é uma porta? Ah, isso é uma porta. A gente veio daqui. Eu acho. Eu acho. Calma, calma, calma. Então calma nessa hora. Eu acho que a gente veio daqui. E na verdade era a porta bonita mesmo. Eu acho que era aqui mesmo. Ashley? Você consegue ficar aí? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrastar essa. Vou arrastar essa pra cá. Pera, pera. Calma aí. Assim. Vou ver se essa porta abre. Não. Eu vou empurrar esse pra lá. Na verdade eu vou ficar do lado dela. Porque talvez seja mais fácil de proteger. E agora eu vou pra o meu. Aqui. Olha ali, ó. Consegui. Tá, fechou. Fechou? Fechou. Então eu tenho que... Não, não fechou não. Mentira. Eu sempre me confundo, né? Eu sei. Acho que você já viveu demais. Vamos ver se consegue sobreviver. É bosta? É bosta. Não é não. Não é não. É? Não é? Eu não sei. Corre. Ai, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu não sei. Caraca. Caraca. Foi muito quase. Quase, 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 quase. Ele vai jogar aquilo em mim, não vai? Não, não tem como passar aquilo na porta. Ok. Menos mal. Menos mal. É, só um minuto, acho que. Cuidado com isso. Vem, 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 vem. Que susto. Eu pensei que não ia parar nunca. Pensei que ele ia... Ashley, você tá me prendendo, amiga. Eu já falei pra você. Eu já te expliquei que, assim, a gente tem que manter distância às vezes, sabe? Opa! Você pegou um tabuleiro de xadrez. Que bom, né? Que bom. Tem coisa melhor pra fazer no momento. Eu não conheço. Ah, outra caça. Vamos dar de arma. Eu acho que talvez seja melhor. Ok, saímos aqui. Agora essa porta aqui vai abrir. Ok. A gente vem. Aí vira. Daí vai e vira de novo. Aí vira, vira. Eita, lasqueira. Metralhadora. Acho que é uma coisa boa de se pegar. Isso. Agora metralhadora. Agora vamos mexer. Mentira. Não tenho ideia. Mentira. Mudei de ideia de novo. Ótimo. Deu bom, deu bom, deu bom. Olha só. Já ia deixar pra trás. Vocês acham que é bonito isso? Deixar a munição pra trás? Não, né? Não, né? Ok. Coloca o cálice. Coloquei o cálice da rainha. A porta vai abrir. Ok. Ai, Leon. Para de travar, seu louco. Ai, Ashley. Ashley. Ashley, vai pra trás. Vou te dar um soco. Eu vou dar um soco. Dinheiro. Opa, 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 opa. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Gosto, 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 gosto. Munição. Ah, agora é o boss. Gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, muito obrigada pelo seu joinha. Se inscreve no canal caso não for inscrito. Compartilha com seus amigos que me ajudam um bocado. Me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Compartilha... É, já falei isso. Disfarça. É o sono. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.